O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR trouxe pela sexta vez a Curitiba o Festival Brasileiro de Minifoguetes. 5, 4, 3, 2, 1, ignição. Não é uma plataforma de lançamentos da NASA e nem uma operação militar. Aqui, alunos do ensino fundamental, médio e superior, colocam teoria em prática e fazem do céu de Curitiba um grande espetáculo. O sexto Festival Brasileiro de Minifoguetes atraiu estudantes e apaixonados por foguetes do Brasil inteiro. Além de palestras e oficinas, os grupos trouxeram seus protótipos para lançamento em diferentes categorias. É um evento tipo mão na massa, né? Então, os estudantes de engenharia em geral, física, matemática envolvidos, eles têm a oportunidade de desenvolver um projeto desde o seu início, fabricar o minifoguete e depois fazer o lançamento. Daí eles vão ter o resultado real, prático, e vão poder comparar com a teoria que eles viram em aula, né? Em várias disciplinas. A Alexia e a Martina têm apenas 17 anos, mas já sabem bem o que estão fazendo. O foguete delas alcançou mais de 90 metros de altura. A gente deu uma olhada nos projetos gerais, assim, e estudou um pouco da aerodinâmica. E a gente também usa de um aplicativo para calcular todas as medidas aqui do foguete. Então a gente vai vendo da estabilidade e vai montando as aletas, o comprimento do foguete, o peso e tudo certinho. O evento, promovido pela Universidade Federal do Paraná, é um grande encontro que desenvolve competências, permite o intercâmbio de conhecimento e conquista novos apaixonados pela ciência. Principalmente para a comunidade, né? Conhecer uma atividade que a universidade encabeça, né? Desenvolvendo conhecimento, tecnologia, promovendo a cultura e a ciência entre os jovens, né? E promovendo, principalmente, a integração. Uhul! 94! Estou apresentando Goiás, hein? Esse grupo aqui veio do Acre para lançar seu foguete e desfrutar desse espaço de conhecimento e diversão. Essa é a primeira vez que a gente participa desse evento aqui em Curitiba. A gente é do Instituto Federal do Acre, lá da capital, Campos Rio Branco. E foi um voo muito bom, um voo estável. A gente faz os nossos foguetes com o material mais barato possível, papel cartão, tudo artigos de papelaria. Não abriu, vai cair que nem uma lança. E o foguete não abriu o paraquedas, por que que não abriu? O que que aconteceu? O que eu tava vendo aqui, agora, no momento, ele ficou muito preso. Ele tá muito apertado. E aí vocês plantaram a ponta do foguete aqui em Curitiba, então? Foi. Aqui é a ponta, ele aponta. Como não abriu o paraquedas, aí no ano que vem é só virmos pra cá e colher os frutos. Plantamos um foguete. Um foguete. Ontem, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promoveu o primeiro encontro de bem-estar e qualidade de vida da UFPR. O evento contou com palestras e oficinas abertas para toda a comunidade. Uma oportunidade para discutir saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Esse foi o tema do primeiro encontro de bem-estar e qualidade de vida da UFPR. Uma ação da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, órgão da Progep. O objetivo é unir servidores técnicos terceirizados, docentes e alunos para pensar em hábitos de vida mais saudáveis. O trabalho é um dos fatores da nossa vida. Então, as outras esferas que a gente tem na vida são compostas por saúde física, saúde mental, família, lazer. Então, a ideia é que esse evento trouxesse para as pessoas a importância de se pensar no equilíbrio em geral. Então, se eu me alimento bem, se eu faço algum tipo de atividade física, se eu me preocupo com a minha saúde mental, se eu faço meditação. Então, assim, são todos os temas que a gente procurou relacionar, tanto na palestra principal de manhã, quanto nas oficinas, que englobem vários aspectos da vida relacionados à saúde e bem-estar de maneira em geral. O evento se dividiu em palestras e atividades no período da manhã e em oficinas no período da tarde. Os temas eram os mais diversos, desde ginástica laboral até a influência das redes sociais na relação com o corpo e a saúde. Hoje cedo nós tivemos uma fala muito boa pela manhã, justamente falando da imposição da mídia, né? Em relação à imagem corporal, não só à imagem corporal, mas também ao que nós devemos fazer de escolhas alimentares. E isso é muito importante de estar discutindo isso. Hoje na nutrição a gente não fala mais em dieta, hoje a gente fala em realmente empoderamento dos indivíduos para que eles possam se alimentar, fazer escolhas saudáveis e conscientes. E que tal aprender sobre uma ciência que nasceu há mais de 5 mil anos na Índia? A nutrição Ayurveda é um dos temas das oficinas. A Ayurveda significa ciência da vida, ou seja, é uma ciência que nos ensina a viver de acordo com os ciclos da natureza e a interferência que eles têm na nossa saúde. Então é um método que te ensina a se alimentar, a ter um estilo de vida propício para respeitar esses ciclos para então se manter em saúde. A oficina de Ayurveda reuniu servidores da UFPR em um dos anfiteatros da reitoria, que ficou lotado. Muitos professores, alunos e ex-alunos também participaram. É importante tanto para a nossa área, mas também para as outras pessoas, para elas entenderem mais da nutrição mesmo. Eu quero conhecer um pouco mais, entender também para poder explicar futuramente para os pacientes que querem saber da nutrição ayurveda. Daí eu quero entender um pouquinho mais. A Progep tem outras ações para promover a saúde e o bem-estar na comunidade da UFPR. Todo mês acontece o Conversando sobre Saúde, com temas diferentes. E o próximo é sobre prevenção e tratamento para dores na coluna, no dia 15 de maio. Você pode conferir a programação completa no site progep.ufpr.br. E por que a mídia só fala das pesquisas produzidas no exterior? Esse foi o tema da palestra Ciência na Grande Mídia, Pesquisas Nacionais em Contraste com as Estrangeiras, que aconteceu ontem no setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR. O Brasil produz mesmo ciência? A colunista de Ciência do Brasil, do jornal Folha de São Paulo, e pesquisadora e professora doutora da área de Comunicação de Ciência e de Indicadores de Ciência e de Educação, na Unicamp, a Sabine Righetti, propõe uma reflexão sobre o tema. O Brasil é um grande produtor de ciência. A gente está entre os 15 países com maior produção científica no mundo, o que é bastante impressionante, porque a gente tem menos recurso para fazer ciência do que os países primeiros colocados no mundo. Mas a gente produz bastante ciência e bastante ciência de impacto. E a gente percebe que muitas vezes a sociedade não tem muita percepção da produção científica que a gente tem no Brasil, principalmente nas universidades e principalmente nas universidades públicas. E isso acontece, em parte, por causa da falta da comunicação da ciência, ou seja, da falta da presença da ciência nos principais meios de comunicação. Por isso, é importante construir uma ponte entre a ciência e a sociedade. Nós estamos investindo muito nas formas de fazer chegar até a população, de maneira geral, até a comunidade, no seu amplo sentido, os resultados dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão em cultura, que são feitos na universidade de maneira ampla e permanente e de altíssima qualidade, encontrando ou buscando encontrar formas de que esse conhecimento chegue da maneira mais fácil, ou facilitada, até a sociedade como um todo. Eu acho tão importante o pesquisador pensar em que revista, em qual revista vai divulgar a pesquisa, quanto pensar qual o impacto dessa pesquisa que estou realizando para a sociedade e como que eu vou traduzir os meus achados, enfim, o X da questão da minha pesquisa, de uma forma que seja compreensível por um público geral. E para aproximar pesquisadores e jornalistas e, assim, divulgar as pesquisas produzidas no Brasil, a professora doutora Sabine Righetti deve lançar em setembro a agência Bore. O que a gente quer criar é um sistema para que o cientista, tendo a aprovação do seu estudo, ele tenha um ambiente para ele vai até essa plataforma, ele faz o upload desse estudo e a gente pega esse estudo e transforma, faz um resumo, pega o contato desse cientista, passa para o jornalista. Então a gente pega aquela pesquisa e passa antecipadamente para o jornalista, falando, esse estudo vai ser publicado dia tal, daqui a um mês, por exemplo. Então o jornalista tem um mês para ler aquele estudo, para ler a informação que nós produzimos com base naquele estudo e para falar com o cientista para produzir uma reportagem, por exemplo, com base naquele estudo. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo para essa semana. O dia começa nublado em todo o estado, com presença de nevoeiros em algumas áreas na faixa leste. O destaque vai para a região do litoral, que registra a máxima de 23 graus em Matinhos e 24 graus em Pontal do Paraná. Já na quarta-feira, feriado de 1º de maio, o sol predomina no início do dia, mas algumas áreas de instabilidade avançam em direção às regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado, trazendo chuvas e possíveis descargas elétricas. Em Toledo, a máxima não passa de 21 graus e em Palotina e Jandaia do Sul, dos 23 graus. E para quinta-feira, a previsão é de instabilidade à tarde e à noite, com pancadas de chuva isoladas. Em Curitiba, a temperatura fica entre 16 e 20 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto